Uma bebezinha de dois meses ficou engasgada com o leite da própria mãe e o vizinho salvou a vida dela. O Corpo de Bombeiros faz um alerta aos pais, é preciso tomar cuidado com tudo, com peças de brinquedos e até com o tamanho dos alimentos que as crianças comem, se até com leite elas engasgam. No colo da mãe, Maria Cecília, pura tranquilidade. Mas na tarde da última segunda-feira, a bebezinha de apenas dois meses e a mãe passaram por momentos de desespero. Eu falei assim, pronto, minha filha vai, pensei, pensei o pior, porque na hora ali a gente fica muito nervosa. A mãe diz que chegou a tentar algumas manobras para fazer a filha voltar a respirar, até que correu para pedir ajuda aos vizinhos. O portão da casa da Jennifer é aquele ali atrás, olha, e foi o marido dela que por telefone orientou a mãe a correr aqui com a criança para a casa do vizinho, que é o Luiz, e felizmente eles já se conheciam. Foi bem aqui na porta mesmo que Luiz fez esse atendimento, prestou esse socorro e tudo foi flagrado pelas câmeras de vigilância. Nas imagens é possível ver a mãe apavorada pedindo ajuda com a filha nos braços. Depois do eletricista aposentado, José Luiz usa as técnicas de primeiros socorros que aprendeu quando ainda trabalhava na antiga CELG. Eu aprendi técnicas de primeiros socorros, no caso engasamento, afogamento, choque elétrico, acidente de trânsito. José Luiz fala dos momentos de angústia até que Maria Cecília recobrou os sentidos e começou a chorar. Ela melhorou quando eu coloquei na bancada que fiz sucção pela via oral dela. A massagem só não estava resolvendo, não. Um gesto de solidariedade que salvou a vida da menininha. Passado o susto, Jennifer é só gratidão por ter ido buscar ajuda no lugar certo. Ele falou assim, pega ela que ela voltou. Eu não consegui pegar ela porque eu fiquei tão mole. Foi uma sensação de alívio, a força sumiu, mas foi a maior alegria do mundo. O corpo de bombeiros recebe números chamados com casos parecidos. A dica é sempre procurar ajuda o mais rápido possível. Já acione imediatamente o corpo de bombeiros através do número 193. Ali a pessoa já vai receber algumas orientações de algum bombeiro que atender. Então já começa a pensar em como que eu posso fazer as primeiras manobras enquanto a nossa viatura chega. A tenente do corpo de bombeiros fala também da importância de prevenir situações assim. Em caso de crianças, é você cortar os alimentos em tamanho menor para que essa criança consiga morder aquilo menor. Em relação a brinquedos, brinquedos que sejam acessíveis, baseado na idade dessa criança, que não sejam objetos tão pequenos, porque as crianças acabam querendo muitas vezes colocar na boca e tudo mais. Obrigada. 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 Obrigada.